E aí, pessoal, boa noite, muito boa noite, né? Felicidade estar aqui hoje com essa mesa organizada pelo professor Juraci Santana Rodrigues, nosso colega da UMEB aqui em Seabra, Juraci que é pedagogo, mas e também tem mestrado em educação, ele vai falar um pouco mais do currículo dele, ele trouxe para a nossa mesa aqui a professora Edith de Faria, professora do MPJ, professora da UMEB, o professor, professora doutora Edith de Faria, o professor doutor Miguel Almir, professor da UFs e o professor doutor Antônio César Ferreira da Silva. E olha, nós teremos aqui hoje alguns sorteios, são dois livros do professor Miguel Almir, Trançados de Assombros, é um livro de poesias, professor Miguel Almir depois pode falar dele, e dos Sentidos do Amor, que é um livro de ensaios. E Juraci vai sortear também Saberes Coletivos, nós vamos ter um sorteio também de um dos livros aqui da Biblioteca e Faria. Mas Juraci, você que é o anfitrião hoje, nosso projeto é o projeto da palavra, é um ciclo de palestras, eu vou repetir, porque algumas pessoas estão aqui pela primeira vez, e nós fazíamos eles presencialmente, e aí como eu disse em outras lives, fizemos o limão à limonada, resolvemos fazer da forma virtual, né? Utilizando as novas tecnologias. E essa é a décima primeira ou a décima segunda live, filhos minha? Essa é a nona. Essa é a nona live. Nove ou nona é interessante, né? Tem muitos significados. Mas Juraci, seja muito bem-vindo aqui pelo nosso canal Universidade da Gente, o nosso projeto da Universidade do Estado da Bahia, a vez da palavra. Eu vou abrir o seu microfone, que eu fechei todos os microfones, aqui é o Vivi a cores, para que... É a número oito. É a número oito. É a número oito. Então, vamos aqui. Juraci, abri seu microfone. Seja bem-vindo. Obrigado, professor Giudici. Boa noite a todos, os colegas, professores, professora Edith, professor Miguel, professor Antônio. Já aproveito a oportunidade, né? E os meus agradecimentos por ter aceitado o convite, né? E esse desafio. Boa noite aos meus alunos da UNEB, tanto do curso de letras, quanto do curso de pedagogia, aos colegas, professores. Meu abraço e o nosso desafio hoje. Estamos juntos aí, né? Com essa tarefa, né? De debater, discutir a educação, cidadania, né? E daqui a pouco eu irei passar para os colegas, né? Qual a perspectiva de cada um, no sentido, né? Dos anseios em relação aos debates, às reflexões que vamos estar fazendo e realizando. Professor Giudici, retorno aí com a palavra. Pronto, Giudici. Nós aqui somos contra a regra e também apresentador. Bom, na verdade, Giudici, eu queria, antes de começar o debate propriamente dito, ouvir dos colegas, da professora Edith, do professor Miguel Amílio, do professor Antônio César, um pouco do que eles, né? Da perspectiva deles em relação a esse período pandêmico e em relação à live aqui. Aí, começa um pouquinho pela... Você que diz, professor Edith? É, professor Antônio, né? De seguir a sala. Deixa eu abrir o microfone do professor Antônio. Aberto, professor. Só boa noite. Boa noite a todos e a todas. Agradecer o convite, antecipadamente, antecipadamente. Agradecer também a todos que estão presentes assistindo essa live. É uma discussão especial, por conta do contexto que nós estamos experimentando de pandemia, e ela traz, a pandemia, desafios para a educação e para os educadores. Um contexto complexo, que a gente só vai poder compreendê-lo em sua amplitude, após o seu término, que traz desdobramentos políticos, econômicos e sociais, e para que a gente entenda esses desdobramentos, precisamos ter mais tempo para pensar sobre o que está ocorrendo agora. A gente está no meio do furacão, e quando a gente está no meio de um furacão, não dá para entender como as coisas estão se dando, como as coisas estão tomando determinados contornos. Então, a perspectiva minha para esse encontro é que a gente possa trocar informações, trocar ideias sobre o que nós estamos experimentando enquanto educadores confinados e, digamos assim, perplexos com tudo que vem acontecendo, por conta da pandemia e por conta do contexto político e conjuntural que o nosso país se encontra. Antônio César, é bom dizer que aqui ninguém mente no látice. Isso. Isso também. Não tem como mentir. Só uma piada. Mas, olha, para as nossas considerações iniciais, professora Edith, deixa eu abrir o microfone da senhora. Fique à vontade, professora. Boa noite para vocês, boa noite para as pessoas que estão acompanhando a live. A palavra é gratidão. É um momento muito complexo, difícil. Acho que a primeira coisa que pudemos fazer nessa abertura de live é nos solidarizarmos com os entes queridos que perderam as pessoas pela Covid. Todo o nosso carinho, nosso afeto. Não é fácil, não é uma gripezinha. São pessoas, são amores, são pessoas que deixaram um legado. Então, acho que esse momento é o momento de rememorar essas pessoas e também da gente aproveitar e celebrar a vida também. Dar o valor à vida. Porque nós precisamos estar bem, nós precisamos nos cuidar, cuidar os nossos. E o que me traz a essa live é isso. A possibilidade de compartilhar saberes e dizeres com os colegas e também o esperançar. Estar junto com as pessoas, isso me deixa muito feliz. Então, a palavra é gratidão. Maravilha, professora Edith. Professor Miguel Almir, com as considerações iniciais. Boas noites para vocês, para todos os que nos acompanham. Agradecer a Juracy pelo convite, a gente foi dialogando sobre essa possibilidade. Agradecer a Juracy pela operacionalidade do processo. E é muito prazenteiro também estar com amigos queridos, César, Edith. E prazenteiro também estar compartilhando com todos vocês que, nesse plano aqui, imediato, invisivelmente nos acompanham. Então, nos abracemos no que nos dizemos. E parabenizar pela experiência que vocês estão travando por aí, de lives que já estão na nona. Isso é muito alviçareiro. Que bom. Parabéns a vocês, a faculdade, a universidade, por estarem potencializando essas experiências, esses compartilhamentos. Bom, este momento pandêmico. A gente precisa pensar e sentir muito sobre isso. Bem brevemente, a pandemia nos provoca muitas pensações, muitas sensações, muitas meditações. Todos sabemos, todos estamos acompanhando, mais ou menos intensamente, de que este momento traduz muito esse processo de civilização predatória que nós temos no planeta, na humanidade. Então, diversos especialistas realçam cada vez mais que isto se dá, sobretudo, como consequência de nossas posturas extremamente predatórias, extremamente destrutivistas em relação ao ecossistema. E se nós não cuidarmos com muita intensidade, muito afinco, teremos provavelmente, segundo essas pesquisas todas, condições muito piores posteriormente. Viroses, pandemias muito piores. E no caso do país, a gente, o Sérgio já dava um toque sobre isso, tem a pandemia e a pandemonia. Temos o Covid-19 e os Covis, das quadrilhas que estão devastando o país. E são tensões, conflitos, ofensos muito maiores para todos nós. E essa pandemia, como tudo que existe na nossa cultura e vida humana, se traduz muito no momento também educativo. Temos muito que aprender, individual e coletivamente, das experiências trágicas, traumáticas dessa pandemia. E aprender, sobretudo, que somos todos complementares, interdependentes, e que a gente precisa aprender a coexistir uns com os outros, desde os princípios da solidariedade. Se não, como eu digo num texto meu, ou a gente aprende a coexistir, ou a gente vai sumir. Então, que a gente aprenda, como a gente colocava, a esperança e ter essas teias de solidariedade, nesse momento, que são ensinantes desse aprendizado da teia do coletivo, da coexistência humana. Parabéns, professores. Juraci, é com você. Então, nós estamos diante de um grande desafio. Mas, ao mesmo tempo, estamos diante de uma das maiores riquezas da humanidade, de um dos maiores tesouros da humanidade, que é a educação. Discutir, debater, refletir sobre educação. E o nosso tema de hoje, da nossa live, a pauta da nossa discussão, é educação, cidadania, numa perspectiva coletiva e emancipatória. E emancipatória. Então, diante desse tesouro, nós temos também essa missão árdua. Embora haja uma concentração de riqueza muito grande, de uma herança muito grande no contexto da educação, mas também não deixa de ser um tema também complexo, polêmico, muitas das vezes. Mas que possamos, então, iniciar o nosso debate numa perspectiva de construção de conhecimento. Os debates dentro dessa pecheia que vamos estar construindo conhecimento. Antes de começarmos a falar, a debater, a discutir sobre educação, eu gostaria, primeiro, já foi feito uma breve consideração a respeito da pandemia, mas eu gostaria de começar com o questionamento, com o primeiro questionamento, não ainda a respeito da educação, mas em relação à própria pandemia mesmo. Saber o que cada um pensa nesse momento. E o primeiro questionamento que nós temos aqui é o seguinte, como vocês consideram essa pandemia em nosso momento presente, contemporâneo, e como podemos correlacionar com a educação? E aí eu queria ouvir cada um de vocês, com relação a esse primeiro questionamento, a respeito da pandemia e a possibilidade de fazermos uma relação com a educação. Como podemos relacionar esses momentos sombrios de pandemia que estamos vivendo, como podemos correlacioná-los com a educação? Eu vou começar, e aí eu aproveito para fazer a apresentação do currículo, eu vou começar com o professor Antônio, o professor Antônio César, Antônio César Ferreira da Silva. O professor Antônio, ele é graduado em filosofia pela UFSE, Universidade Estadual do Ceará, tem mestrado em filosofia pela PUC, tem doutorado pela Universidade Federal do Ceará, a UFSE. O seu doutorado se estendeu também pela Universidade Lyft, na França, onde ele também teve uma participação lá de conclusão em relação ao seu doutorado. Professor Antônio, eu passo a palavra sobre esse primeiro questionamento em relação à pandemia, esse momento sombrio, esse momento de incertezas que estamos vivendo nesse isolamento social. Qual a concepção, que reflexão podemos fazer e de que forma podemos correlacionar com a educação esse momento pandêmico que vivemos agora? Bom, a gente pode discutir a pandemia por diversos prismas. O primeiro prisma é da perplexidade, porque a gente não imaginava que ele pudesse chegar ao Brasil, à Bahia, às cidades do interior da Bahia, e ele chegou, porque nós tivemos outros casos de vírus na Ásia e em outros momentos, há poucos anos atrás, década passada, e não chegou a atingir, a atingir de forma como esse vírus está atingindo. Outra questão, diante dessa questão da expansão do vírus da pandemia, foi a polêmica inicial entre o bloco eurasiático, formado, sobretudo, pela China e pela Rússia, e o bloco liderado pelos Estados Unidos e Europa sobre a origem do vírus. Um grupo afirmava que a origem era a China e o Wuhan, todos afirmam a hipótese de que o vírus foi, digamos, experimento laboratorial, etc. Então, ficou essa disputa política e geopolítica. Do ponto de vista local, no Brasil, a pandemia, ela escancarou as desigualdades sociais, sobretudo, num segundo momento, porque no primeiro momento quem foi atingido pela pandemia foram as pessoas que retornaram da Europa de férias no final de ano e início desse ano. Mas, logo em seguida, o vírus começou a chegar nos vários populares e atingiu os trabalhadores que não puderam ficar confinados e que têm que pegar transporte coletivo, fundos que precisam buscar o seu sustento, não tem como ficar confinado. Então, essa situação escancar a desigualdade entre nós e o nosso país. Outra situação é de que nós percebemos, e isso está se generalizando, da importância do sistema único de saúde do Brasil. A defesa do SUS, o fortalecimento do SUS, que foi gravemente ferido no governo Temer e agora no governo Bolsonaro, surge como, digamos, aquela barreira que impede um desastre maior. Bom, do ponto de vista educacional, a gente pode aproveitar esse momento, como nós estamos fazendo agora, para refletir sobre essa situação, sobre a desigualdade no Brasil, sobre a forma como esse governo trata a pandemia. Por exemplo, o governo não usou nem 30% da verba para combater a pandemia. chegou a 29 ou 28, mais ou menos, é o índice de uso dos recursos da saúde para combater essa pandemia. Depois, uma campanha equivocada, que até foi contrária à função de muitos governadores, dos governadores, ao afirmar que a pandemia era uma gripe, que a pandemia não é nada do que se faz, do que se diz. Dando margem para se questionar a ciência, dando margem para se questionar a importância da ciência dos especialistas que lidam com esse tipo de situação de pandemia. Bom, a educação pode, sim, nos trazer para o amadurecimento político, para o amadurecimento social, para a gente poder enxergar as feridas que marcam a existência do nosso país. acho que a educação tem esse papel nesse momento diante desse contexto de pandemia. Isso reforça, né, a responsabilidade, né, da educação, dos educadores, do nosso papel enquanto professor, das universidades, da escola, de um modo geral. eu vou passar a palavra para a professora Edith, mas antes fazer uma breve leitura aqui no seu currículo, até para a apresentação, para o público, a professora Edith, ela possui graduação em pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, mestrado em 2008, doutorado em 2014 em educação, em educação contemporaneidade pela UNEB. Professora adjunta do Departamento de Educação, Conceição do Coité, campus 14, da Universidade do Estado da Bahia, em regime de dedicação exclusiva. Professora permanente do mestrado em educação de jovens e adultos, membro da coordenação do colegiado de fórum regional do EJA, do território do CISAL. Professora Edith, você está com a palavra. Essa pergunta, Juracy, me fez refletir esse momento da pandemia, a educação e o nosso papel enquanto professores, como seres humanos, especialmente como seres humanos, como falar de educação ou como fazer a relação da educação com esse momento tão complexo. E eu recorri a Galeano. Tem sido minha fonte de inspiração nesse período, a arte, de um modo geral, a cultura, de um modo geral. Está me dando um refrigério para pensar e exercitar o esperançar. E aí, eu me me lembrei daquele trecho do Galeano que ele fala sobre a utopia. Obviamente, que falar no lugar da desesperança, da morte, da tristeza, falar de utopia parece até algo doido, mas cada um busca para si aquilo que lhe convém. e aí eu fui por essa lente do Galeano. E quem não lembra, é mais ou menos assim, a utopia está no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. para que eu não deixe de caminhar. Então, eu observo que hoje é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. E a gente está vendo dentro do processo educacional algo que há muito tempo já aparecia, mas não estava tão visível que essa expropriação e também exploração dos nossos corpos e mentes. Nós temos tido uma sobrecarga de trabalho, de labor muito maior do que antes da pandemia. Eu cito isso e vejo isso com os meus colegas, seja na universidade, seja na educação básica ou em diferentes espaços onde ocorre a educação de modo geral. E aí, eu vejo também que esse momento é o momento da gente também exercitar na pandemia a filosofia umbutu. Que é Edith sem o outro? Que é Juracy sem o outro? E aí, nesse momento, a gente vê a finitude e ao mesmo tempo a infinitude. Nós vivemos a mutabilidade e a imutabilidade. Muitas pessoas estão nesse processo sem ver um horizonte. E aí, o esperançar, e aí, eu lembro Paulo Freire, e não é o fanismo, é aquilo que me toca, que me faz como ser humana, é a educação como processo que me leva a reconhecer no outro. Eu sou porque sou, porque nós somos. E ao mesmo tempo que eu vejo, me vejo no outro, eu posso exercitar o respeito mútuo, desenvolver a solidariedade, o altruísmo, mesmo reconhecendo-me nas diferenças, nos diálogos diversos. Então, esse momento da pandemia, além de toda a parte terrível da nossa limitação humana, também nos possibilita exercitar essa condição humana de me ver no outro. Então, para mim, está sendo um paradoxo, dói, dói muito, porque tira da zona de conforto, mas eu preciso do outro mais do que nunca. É por aí. É muito interessante a tua fala, Edith, que ela já traz aí a perspectiva do enfrentamento em relação a essa pandemia e o enfrentamento coletivo. É muito interessante essa reflexão. E a gente, quando a gente pensa na educação, a gente também está falando de uma educação que produz essa sensibilidade, que deve produzir essa sensibilidade. Quando a gente pensa no papel do professor, do educador, no tipo de educação, a ser trabalhar no sujeito que a gente quer formar, na sociedade que a gente quer construir, você trouxe uma perspectiva solidária de pensar o outro e pensar no enfrentamento coletivo e trazer isso para um debate, para reflexão, como forma de enfrentamento. Muito pertinente a sua fala. Antes de passar para as considerações do professor Miguel, eu também vou fazer uma prévia aqui do seu currículo, porque é muita coisa, tanto o edito quanto o professor tem que fazer uma síntese aqui, porque senão eu iria passar aqui a noite toda lendo somente o currículo, as pós-graduações. Mas, enfim, obrigado, professor Miguel, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite por estar conosco. o professor Miguel possui graduação em filosofia pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em educação pela Universidade Federal também da Bahia, doutorado em educação pela Universidade Federal da Bahia, atualmente é professor pleno da Universidade Estadual de Ferreira de Santana, Uefes, tem experiência nas áreas de filosofia, educação, cultura e arte, atuando principalmente nos seguintes temas, filosofia e educação, cultura, educação, cultura e arte e educação, linguagem regionais, sertões, pensamento simbólico, imaginário e transdisciplinaridade. Professor, suas considerações em relação à pergunta, eu vou repetir novamente aqui, como o senhor considera, como o senhor vê essa pandemia em nosso momento presente, nosso momento contemporâneo, e como podemos correlacionar, fazer uma relação com a educação, como é que a educação se apresenta aí dentro desse contexto em relação primeiro à pandemia e depois à educação? Então, eu já comecei a fazer algumas breves considerações sobre, e a gente teria muitos horizontes interpretativos e compreensivos sobre pandemia, eu vou me ater apenas alguns aspectos, desse momento de crise seminal. Um momento de crise, eu lembro de Heidegger que dizia que é na crise que o pensamento se agigando. As mudanças profundas que a gente faz com a gente e com a humanidade e na humanidade se dão, sobretudo, a partir de momentos críticos, de tensões, de conflitos, de momentos de muita contradição, de muita ebulição, de muita guerra, guerra no sentido metafórico, e esse momento traduz muito isso, muita, como os professores já falaram, tensão, angústia, dor, conflito, muita perturbação, muita tragicidade. Tudo isso, portanto, humanamente, culturalmente, espiritualmente, pode potencializar transformações profundas na alma do mundo, na alma da humanidade. Depende de como a gente conduz esses processos críticos, que é o grande segredo. Muitas vezes, nós temos muito saber, somos detentores de muito saber, técnico, científico, etc., operacional, mas nos falta muito, ficamos muito carentes de sabedoria, dessa postura mais experimental, vivencial, mais intuitiva, mais sensível, mais, enfim, amorosa, mais voltada para os valores humanos. Então, se pudermos fazer muito bem essa travessia de um momento tão trágico, a gente pode, quem sabe, está inaugurando novas formas de estar no mundo, novas humanidades. São dores de parto que, se bem conduzidas, podem estar gestando novos sentidos, novas formas de ser, de ser, de sentir, de ser, os desafios. Os desafios são imensos politicamente, economicamente, biologicamente, na perspectiva psíquica, individual, existencial. Mas, sobretudo, é um momento que a gente está sendo desafiado para se compreender desde esses outros horizontes. Eu falava um pouco no início, a gente superestimou muito as perspectivas objetivas, as perspectivas da ciência, que ela é importantíssima, mas ela carece de outras formas de conhecimento para se complementar. A perspectiva do fora e descuidamos muito do dentro, dentro de si próprio, dentro da própria perspectiva ecossistêmica, da natureza interna, da natureza externa. Cuidamos muito da ciência e não tanto, depende da perspectiva, mas pouco de filosofia, muito menos da arte e muito menos ainda da espiritualidade. E a espiritualidade como tradução de valores humanos, de valores eco-humanos. Então, educativamente, parece que esse momento potencializa muito esses micro-aprendizados e macro-aprendizados do local e do universal, da relação localista entre local e universal, de aprendizados sensíveis, lógico-intuitivos, racionais, de aprendizados humanos. Sobretudo, de que todos somos co-pertencentes a essa humanidade. todos somos co-existentes. Somos interdependentes e complementares. A ideia que a gente já trouxe aí do Ubuntu, o Ubuntu, depende de como você queira, que eu sou porque nós somos. Então, nós somos uma teia de micro-marco-relações, queiramos ou não. Se estamos nesse planeta Terra, somos complementares, interdependentes. e na proporção em que descuidamos tanto disso, nos desfiatamos, nos esgarçamos, estamos nesse momento tão trágico. Tudo isso, como eu disse, pode potencializar essa sensibilidade, essa compreensão e, quem sabe, educativamente, possamos estar nos re-eco-humanizando e aprendendo, portanto, essas sabedorias das coisas simples, de que a gente é complementar, interdependente, e que a gente precisa aprender a se eco-amar. Amar a nós, amar os outros seres humanos, mas, sobretudo, amar a todos os seres viventes. Essa é a ideia que eu trago no livro Do Sentir do Amor, do eco-amor, que é essa busca do eco-humanismo. Então, esse é o horizonte esperançante que eu vislumbro desde esse momento trágico. É interessante, professor Miguel, dentro da sua fala, que você traz uma perspectiva e que nos faz refletir sobre esse momento de pandemia, sobre a questão do aprendizado, que se vai deixar o legado que teremos dessa pandemia, pós-pandemia, a gente até começa também a pensar, refletir a perspectiva da educação pós-pandemia, novas vivências, novos projetos, mas, com certeza, todo um processo de retomada, de readaptação das nossas atividades, do processo educativo, mas, com certeza, quando a gente pensa pós-pandemia, a gente pensa nesse aprendizado, com certeza, ficará um legado, com certeza, teremos muito a falar, a dizer, a respeito de como enfrentamos isso, como nos organizamos coletivamente, como essa educação da sensibilidade foi um fator importante para nos unir coletivamente, para pensarmos na perspectiva desse enfrentamento. Antes de eu partir para o segundo questionamento, o senhor me fez lembrar de um poema de Paulo Freire, que é muito freiriano, como se fala do ato de aprender, em que ele diz assim, aprender é acumular certezas, aprender não é acumular certezas, nem está fechado em respostas, aprender é incorporar a dúvida. É estar aberto aos múltiplos encontros. Aprender não é dar por consumada uma busca. Aprender não é ter aprendido. Aprender não é nunca um verbo do passado. Aprender não é um ato fino. Aprender é um exercício constante de renovação. Aprender é sentir-se humildemente sabedor de seus limites, mas com a coragem de não recuar diante dos desafios. esse poema ele não vindo aqui, mas eu parei nesse parágrafo justamente para refletir um pouco sobre esse desafio, né, nós enquanto educadores, enquanto da própria educação, de como estamos enfrentando isso, né, e como vamos levar isso para a sala de aula. O tema da nossa live é justamente discutir, debater educação e cidadania numa perspectiva individual e coletiva, né. Nós vamos agora para o segundo questionamento, né, para dar continuidade no contexto do nosso debate e também da nossa reflexão, e agora eu começo com, justamente, a gente vai inverter a ordem aí do processo, mas a pergunta que vai para vocês agora é o seguinte, né, qual concepção de educação, né, já estamos falando de educação, formação de professor, sabe que o conceito de educação, né, é um conceito que está em constante construção, então é importante a gente saber, e eu acredito que faz parte do anseio também dos nossos, de todos os nossos docentes, docentes, nossos colegas que estão nos ouvindo, qual a concepção que vocês têm de educação, né, é isso que Paulo Freire sempre nos traz, essa troca de experiência, né, no processo da formação do professor, e eu começo, agora já a gente entrando no debate da educação, eu pergunto a vocês, eu quero ouvir um pouco da concepção de educação, do entendimento sobre educação, e da experiência educacional, da prática educativa de cada um de vocês. Aí eu, eu agora, começo com o professor Miguel, né, depois com a professora Edith, e em seguida depois com o professor Antônio. Professor Miguel, suas contorações sobre sua concepção de educação. Então, antes de falar sobre, queria enviar um abraço fraterno, amoroso para todas as pessoas amigas que estão acompanhando, e acho que não são amigas, então fraternança para todas e todos vocês. Educação, eu prefiro falar de educações. São múltiplas as formas de se fazer educações. desde as formais, as informais, essas que academicamente tanto se fala, mas a palavra educação vem da sua origem latina de ex ducere, conduzir para fora dele. São processos de condução para ritos de iniciação. Isso aí é uma interpretação minha, é uma metáfora que eu uso muito para trazer educação. É um rito de iniciação a sentidos novos, a valores novos, a sensibilidades novas, a novas formas de perceber, de compreender o mundo, a vida. Portanto, toda experiência educativa em quaisquer modalidades potencializa expansões, descobertas, aprendências. Outra palavra também que eu prefiro ao invés de aprender, aprendência. Ela é mais vívida, ela é mais movente, ela é mais dinâmica. Enfim, se traduz processos de aprendências desde as mais instituídas, as mais clandestinas, as mais informadas, mais, todas as vezes que estamos nos educando estamos descobrindo, inventando, ensinando, expandindo, pensando, intuindo, sentindo. Portanto, educar como processos de formação que movem nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nossa sensibilidade para descobertas, para pensações, para sensações. E, sobretudo, toda ação educativa, toda a forma de educar, toda a aprendência nos potencializa processos de emancipação, processos de transformação. Por isso que a educação é tão malquista pelos poderes destruídos, porque ela sempre provoca transgressões, transformações, reinversões, recriações. Ela desperta, os processos educativos despertam em todos nós a nossa potência inventiva, imaginativa, criante, intuitiva, sensível, simbólica. A gente parte do instinto e atinge a dimensão simbólica. Então, outra possibilidade. Educação é o processo que nos faz sair da nossa condição animal, continuando nela, da mera condição zoológica, para atingir a nossa condição simbólica. Quando a gente passa a desenvolver as capacidades de pensar, de sentir, de imaginar, de intuir. Não só apenas ter uma vida vegetativa, biológica, química e física, mas uma vida também imaginativa, uma vida simbólica, uma vida que cuida, cria, inventa valores, que teste modos de relação de ser com os outros. Portanto, a educação, para mim, tem essas múltiplas concepções que se traduz como ritos de iniciação que nos potencializa a condição de aprendermos e de aprendermos a ser sendo uns com os outros no cuidado com os valores humanos, com a beleza, e com a dignidade humana. Professora Edith, suas considerações sobre educação. Ouvir ao Mi é um deleite. Gratidão pela sua existência, ao Mi. Educação, uma palavra polissêmica e sempre disputa. Muitas vezes, reduzida a educação e a escolarização. E a educação é muito mais do que a escolarização. Nós temos muitas pessoas super escolarizadas, mas não tem educação, não tem o respeito ao outro. Então, para mim, pensar a educação nessa perspectiva emancipatória, que é a proposta da nossa live, a educação emancipatória para crianças, jovens, adultos e idosos, especialmente os populares, nós trabalhamos com os populares, eu trabalho com os populares, seja na educação básica, seja na universidade, essa educação, ela, na perspectiva libertadora, subversiva, transgressora, ela afirma a igualdade de todos os sujeitos e quebra a lógica de que uns valem mais do que outros. E reforça a necessidade da luta contínua contra as injustiças e da indignação diante da barbárie. Então, para mim, a educação, ela possibilita duas coisas, a indignação de não aceitar as injustiças e, ao mesmo tempo, a possibilidade de esperançar no sentido de vislumbrar horizontes, como eu falei citando o Galeano. E aí me veio uma discussão que é muito latente, pulsante, como é pensar a educação hoje nesse contexto contemporâneo do campo educacional. Nós estamos observando as demandas e os fenômenos que estão acontecendo, especialmente algumas questões que estão agoniando os professores, os educadores, que são as aulas, que são essa organização de aulas remotas, de estudo remoto, de educação à distância. e aí muita gente fica inquieta, será que isso vai substituir a presença física do professor, a relação próxima do professor com os estudantes? E eu digo a vocês, não tem máquina, não tem nada que substitua o afeto, o toque, o contato, nem a COVID-19, porque ela vai acabar. Então, eu acho que o desafio hoje da gente é repensar a educação tomando como uma referência nossa a rica e ainda viva concepção de participação popular. Eu não posso pensar em educação emancipatória se eu não percebo essa possibilidade de pensar na construção coletiva, que as pessoas têm saberes diversos, têm fazeres, dizeres, como o próprio professor Miguel falou. Existe, a gente sabe, eu tomo no meio acadêmico, requer uma exigência científica, um rigor científico, mas nós trabalhamos com pessoas, pessoas que têm histórias, que têm memórias, que têm o seu estar no mundo, o seu perceber no mundo, e é diverso, não tem um engessamento, não tem uma homogeneização, embora se queira, mas não existe isso, né? E é por isso que tem a educação emancipatória nessa perspectiva, que eu acho que é processo. Ninguém é emancipatório, ninguém está emancipado, na minha concepção. Eu acho que é a ideia da utopia, da busca por essa emancipação, esse processo. Então, eu acho que tem que ter essa visão da educação numa concepção de participação popular, que esteja explícito o engajamento e a esperança de alcançar um mundo mais humano e mais justo, expresso através de uma sociedade, que eu não sei se a palavra seria igualitária, mas talvez uma sociedade que respeite o outro dentro daquilo que ele é, dentro das suas possibilidades, do seu lugar no mundo. Então, nessa perspectiva, eu acho que a educação hoje, ela não é a resposta para tudo, mas ela é a base para a gente pensar uma sociedade menos feia e mais bonita. a gente percebe o conceito de educação, essa vivência, essas... como o conceito de educação, ele vive sempre em processo de constante construção, né? E não tem como a gente pensar em educação sem pensar na sociedade, sem pensar no sujeito, né? Acho que daqui a pouco, mais lá na frente, quando for discutir o conceito de educação, isso vai ficar um pouco mais claro, né? De pensar no tipo de sujeito que queremos formar e no mundo que queremos construir, inclusive retomando essa questão da pandemia, né? Hoje, mais do que nunca, a gente precisa de uma educação que produza essa sensibilidade, que produza esse sentimento que nos faz nos mover, nos dilocar, né? Do individual para o coletivo, né? E dar as mãos e se ver enquanto sujeito, enquanto educador, não só como professor, mas também como educador para o enfrentamento enquanto seres humanos, né? Professor Antônio, suas considerações sobre educação, como é que se vê a educação, o conceito de educação, como é que você percebe essa abordagem no campo da educação e sua visão específica, particular, peculiar sobre educação? Bem, eu sofri algumas influências no processo formativo, no meu processo formativo. Do ponto de vista filosófico, eu falaria do Rousseau, do Platão e do Marx, sobretudo na graduação e na pós-graduação. O marxismo, sobretudo na graduação, eu tinha meus 20 aninhos, Platão também nesse período, por que esses dois? Porque eles pensaram conceitos republicanos de educação, que é algo importante que nós não conseguimos construir no país. Para vocês terem uma ideia, o Ministério da Educação vai emergir com o governo Getúlio Vargas, ou seja, o Brasil já tinha mais de 400 anos e só em meados do seu quinto século, ainda quase 50 e poucos anos, é que ele foi ter um Ministério da Educação. Então, a gente precisa sobretudo construir no país uma mentalidade republicana em todos os aspectos e também em educação. Marcos, por que explica a dinâmica das desigualdades sociais, a partir da construção da cidade burguesa e capitalista, que o Brasil não foge a este modelo, e Platão pela perspectiva também republicana, na República de Platão, na sua obra. Então, a perspectiva republicana do caso, não, para mim, é fundamental. Posterior a isso, tive uma influência muito grande de Pussaud, que também vai desnudar no Emílio o processo formativo a partir do conceito de natureza, e é o primeiro indivíduo, o primeiro pensador a perceber que as crianças não são pequenos adultos, a partir do século XVIII, que é o século das luzes, fundamental o pensamento lussoniano, para dar uma reviravolta educacional a partir do século XVIII. E no campo da educação, sobre o Paulo Freire. hoje eu defendo uma perspectiva formativa republicana universal para o país, mas essa perspectiva republicana não cria marras. Nós temos experiências educacionais, as mais diversas, vou citar algumas aqui, uma é experiência indígena, as escolas indígenas. Eu fiquei muito impactado com o discurso do cacique babal, aí do sul da Bahia, do litoral sul da Bahia, se não me lembro, ele é do Pinambá, ele afirmou na universidade uma palestra que nós não fazemos educação na universidade, nós fazemos a instrução. Escrevemos livros para que eles não sejam lidos, ou só alguns possam ler esses livros. Ele dizia assim, sobre avaliação, só para dar um exemplo prático, para eles, na comunidade deles, não existe alguém que deve ter todo o conhecimento, o conhecimento é partilhado constantemente. Se eles escrevessem livros sobre o que eles conhecem, eles privariam alguns daquele tipo de conhecimento. É tanto que eles dizem assim, numa avaliação, a pesca não é algo proibido, porque a pesca é o momento da partilha. Nós somos acostumados a um tipo de educação da meritocracia e ele apresentou esse tipo de visão que me fez pensar muito sobre como a gente construiu a educação, como a gente vem construindo a educação e o que a gente pode esperar disso tudo que nós estamos construindo. Se você for nas escolas, boa parte do discurso dos professores, boa parte do que acontece nas escolas, é um impulso para que os estudantes possam competir. Nós temos a educação da competição, da meritocracia, do quem sabe mais, do quem sabe menos. A gente precisaria romper com esse modelo educacional, a gente precisaria destruir esse tipo de educação ou esse tipo de instrução ou modelo escolar que nós temos no nosso país e no nosso estado. Eu acho que não é a minha geração que vai resolver esse problema, é um problema que talvez as futuras gerações consigam resolver. Eu acho que não no momento que nós nos encontramos, a gente tem que fortalecer esses experimentos com a educação indígena, a educação do MST, por exemplo, com outro modelo, a educação popular de uma forma geral, dialogal, a educação também com os terreiros de Candomblé, os experimentos também em outras religiões, como as religiões cristãs, que fazem um trabalho de educação popular. por exemplo, eu tenho uma experiência próxima na educação valdófica, eu fiz estudos em escola valdófica, também algo que me encanta muito, então, eu não tenho assim um modelo educacional, mas eu penso na educação de uma forma universal como uma perspectiva republicana, onde a gente possa inaugurar uma sociedade de diálogo, da fraternidade, da solidariedade. Até então, para as experiências, a maioria delas, está ligada a uma tradição da perspectiva tecnicista, tecnocrática, que os colegas aqui criticaram e apresentaram outras alternativas. Então, essa perspectiva de formação ampla e que construa uma nova racionalidade do diálogo seria o fundamental para a gente poder construir coisas diferentes. construir uma nova república. A república que nós temos em mão, que foi acordada em 88, não existe mais. Precisamos pensar no que vamos fazer. Não sei se depois desse período que nós estamos vivendo, ou que se chama de pós-pandemia, teremos algo novo. Talvez, não de imediato, acho que talvez a médio e longo prazo. Por exemplo, na Europa mesmo, onde, para muitos, é um região modelo, uma educação superior à nossa, os casos de xenofobia aumentaram vertiginosamente com a pandemia, com o preconceito contra asiáticos, por exemplo, tanto lá quanto nos Estados Unidos. Há artigos já publicados, artigos em revistas científicas, revistas de referência, que atestam que a pandemia trouxe uma abudização da xenofobia que já existia, com relação aos migrantes, com relação aos terroristas, com relação aos povos de origem árabe, e agora, com a pandemia, essa xenofobia parece que se amplia e se aprofunda. Então, vamos ver o que vai acontecer. Não dá para a gente prever se vai ser bom, se não vai ser bom. depende muito da ação que nós vamos desenvolver para reverter todo esse processo para um caminho que possa, de fato, trazer melhorias para a maioria do povo e para reformar a nossa sociedade. Eu não tenho uma perspectiva única de educação, mas várias perspectivas de educação e de formação. Então, eu não posso falar de uma só. Juracy, antes de você fazer os comentários, antes de você passar a próxima pergunta, eu queria fazer uma pergunta mais fácil que os comentários. É interessante como cada um de nós a gente traça os nossos ideais políticos, educacionais, no sentido da própria prática educativa. E, como a gente fala de educação, educação, sociedade, educação, sociedade, sujeito, formação, sujeito, estando aí nessa perspectiva também, a relação entre docente e discente e o objetivo da lei, é também discutir um pouco da formação do professor. E, quando a gente pensa nessa formação, a gente fica refletindo sobre esses três mecanismos que estão interligados. A educação, a gente começa a pensar de uma educação, que tipo de educação eu quero, a educação que temos, a educação que queremos, qual é a educação que temos, qual é a educação que queremos, temos um tipo de sujeito também, temos um tipo de formação, então, a sociedade também que temos, e, quando a gente pensa nesse contexto que a Edith trouxe um pouco dessa questão dos ideais, do que a gente almeja, uma sociedade mais justa, mais igualitária, e aí, professor Antônio, o senhor trouxe um pouco dessa questão, desse tipo de cidadão, inclusive a gente vai provocar isso um pouco mais lá na frente, de ser cidadão, ou formar cidadão, já que esse é o papel da educação, formar cidadãos, a gente pensa formar para quê? Para que tipo de sociedade? E, quando a gente pensa nesse contexto da desigualdade social, quando a gente pensa numa sociedade mais justa, mais igualitária, a gente pensa o seguinte, nós estamos formando um sujeito, nós estamos formando um cidadão, para exercer uma cidadania, e essa cidadania também se torna complexa quando ela é de um Estado liberal, com uma educação, eu diria uma educação neoliberal, que educa para o individualismo, tenta separar ao máximo a questão do coletivo, eu lembro que no início da nossa discussão, a gente trouxe um pouco dessa questão da importância da coletividade, porque o coletivo, de uma certa forma, ele se apresenta com um mecanismo de enfrentamento e com possibilidade também de fazer a diferença, quando você pensa no enfrentamento de forma individual, e aí quando você pensa em todo esse processo educativo, de competição, de individualidade, a gente percebe que isso compreende os ideais de quem você quer manter no poder, por isso essa pergunta ela é pertinente, né, qual, que tipo de educação nós, então, vivenciamos enquanto prática educativa, que tipo de sociedade nós queremos manter ou reproduzir ou transformar, né, quando a gente pensa principalmente nos conceitos pós-estruturalistas, né, educação libertadora, libertária, crítica, crítica social dos conteúdos, histórico-crítica, quando a gente traz para uma discussão dentro desse contexto, me dá-se uma visão muito clara do sujeito que eu quero formar e da sociedade que eu quero construir, se eu quero uma sociedade justa, então, a minha prática educativa e a minha prática pedagógica, obviamente, que ela compreende o ideal que vai de encontro, né, vai de encontro a esse individualismo, vai de encontro a essa competitividade, ela compreende realmente uma perspectiva coletiva, e o senhor trouxe na sua reflexão esse ideal de sociedade que é a sociedade que a gente vive, né, é importante conhecer essa sociedade de forma ampla, né, porque é a sociedade capitalista que a gente vive, né, com base neoliberal, e ela educa para uma perspectiva, né, ela educa para esse individualismo, ela educa para essa competitividade, ela faz jus ao mérito do conceito de meritocracia, né, e tenta se ajustar, produzir, se reproduzir, né, dentro do contexto da educação, porque sabe que a educação é um mecanismo, né, é um mecanismo, é um motor propulsor para essa transformação, né, a gente sabe que não é só a educação que tem essa função, né, não é só a escola que educa, nós temos a igreja, né, já foi colocado muito bem os movimentos sociais, né, o senhor trouxe algumas perspectivas, inclusive, até, do contexto religioso também, né, mas pensar nessa perspectiva, nesse enfrentamento, né, se eu sonho com a sociedade, o meu ideal é uma sociedade mais justa, mais igualitária, então, com certeza, a perspectiva da minha prática vai ser um enfrentamento coletivo, vai ser pensar esse coletivo, vai ser debater e discutir essa prática, essa formação desse sujeito, né, de uma formação que não está inserida somente nos modos neoliberais, que é uma educação para o trabalho, né, que é, quando a gente pensa aí numa discussão mais, mais no nosso modo de marxistas, a gente percebe isso também, né, qual o papel da educação, qual o papel do professor, mas em que modelo de educação? O modelo da educação neoliberal, ela forma e educa para o mercado de trabalho, e não sai disso, né, ou seja, ela é um mecanismo que produz e reproduz a teoria do capital, até então, quanto formar sujeitos com mão de obra para atender o mercado de trabalho, nós precisamos romper com isso, né, nós precisamos ir para além disso, nós precisamos de uma educação que vá para além disso, para além do mercado de trabalho, para além da competição, aliás, precisamos romper com essa competição individualista, né, que se estendeu desde a escola tradicional, né, em toda a perspectiva da educação estruturalista, né, isso vigorou por tantos anos, e que nós precisamos, sim, enfrentar isso de forma coletiva, trazer para a nossa prática, trazer para a formação do professor, para que possamos formar, né, sujeitos, não só críticos, não só participativos, mas também seres coletivos para esse enfrentamento, e aí sim, nós podemos sonhar, aí, acredito eu, né, uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, né, desassociada da teoria do capital, pensar em formar seres humanos. Professor Judesi, sua pergunta. Gente, na verdade, é uma pergunta, primeiro eu registrar algumas presenças aqui, olha, tem muita gente, mas deu para eu captar alguns nomes, professora Carla Leane, que deu, passou um beijo, lá do Uniteja também, passou um beijo para a professora Edith, tem a turma da quadrilha Junina, Carcaraz do Sertão, né, tem o Preto Velho que mandou um beijo, né, tem vários foros de EJA, tem a turma do professor Antônio Cessa aí presente, animado por Miguel Amir, tá um negócio muito interessante, muito gostoso. E Cristina Santos da Silva fez uma pergunta, aí eu vou quebrar o protocolo aqui para fazer, reproduzir a pergunta dela e aumentar mais um pouquinho. Edith até tocou um pouco nesse assunto. Cristina perguntou o seguinte, a educação à distância é a solução na pandemia? E eu pergunto, e pós-pandemia? Porque eu ouço alguns rumores de alguns grupos econômicos que querem fazer do limão uma limonada, mas do ponto de vista negativo, pelo menos do meu ponto de vista, do que eu entendo, né? Vamos aproveitar, deixar a boiada passar, e a boiada passando, vamos cortar uma série de cabeças e entregar as escolas, as universidades para alguns grupos econômicos, pós-pandemia. Isso é uma reflexão que alguns colegas têm feito, mas eu vou passar a bola para vocês. Vou repetir, né? A educação à distância é a solução na pandemia e pós-pandemia, com todas essas possibilidades de problemáticas. Juraci, você também pode responder, viu? Só para a gente que é bom, com o protocolo, mas aí está com vocês. Está certo. Eu vou passar para o professor Edith. Você tem que dizer quem começa. Eu vou começar com a professora Edith, né? Depois eu passo para o professor Miguel e depois o professor Antônio. Professora Edith. Então, eu tenho conversado com os professores, tenho participado de reuniões, não só aqui da Bahia, mas o pessoal do Sul, Sudeste, e sempre recorrente essa questão, mais ou menos essa formulação. Como é que fica pós-pandemia, como é que fica essa questão da educação à distância? Infelizmente, a precarização do fazer docente é histórico, né? A desvalorização do professor, ela é histórica. Com a pandemia, isso reverbera naquilo que a gente está vendo do acúmulo de funções e de demandas que o professor tem que dar conta. É o que eu falei inicialmente. Então, hoje a gente trabalha muito mais do que quando não tinha pandemia. E aí, aparece muito essa possibilidade de descarte do professor. E aí, vem o momento do enfrentamento através dos sindicatos, através da organização coletiva, através da resistência, colocar na pauta da discussão, hoje mais do que nunca a importância do professor e da presença do professor na sala de aula. Então, para mim, quando a gente trabalha com a precarização, a desprofissionalização docente, a uberização docente, professor visto como algo descartável, ao mesmo tempo, esse momento mostra a importância de tensionarmos na sociedade de fato o lugar do professor dentro das políticas públicas e o lugar do professor dentro dessa estrutura da educação. O professor, ele é muito importante. E aí, eu acho que nesse momento que tem a mercatilização da educação, os grupos organizados querendo dominar, as fundações querendo dominar a educação, precisa de um enfrentamento político e tem isso da sociedade, dos professores, né? Uma organização, porque sem organização política, sem organização coletiva, nós vamos ser sim colhidos, mas nós temos também na história dos professores, da luta da profissionalização docente, algo que nos dá esperança. Nós não vamos deixar isso acontecer, mas precisamos ficar atentos a essas demandas, de olho bem aberto. Professor Miguel, o senhor está com a palavra. Então, eu estou palavreado, é? Isso. Empoderado da palavra. Empoderado da palavra, é isso. Nós, entre empoderamentos palavrais. É uma questão que eu acho que não dá para a gente aprofundar muito nesse contexto dessa live. Eu até falava com o Juraci antes, que é muito complexo esse tema, que, sobre essa pergunta, é dito, começou a tensionar, mas ele é muito complexo. a gente pode fazer algumas pitadas, tateando a complexidade da questão. Eu mandaria outra live para a gente amadurecer mais isso. Primeiro, a prioridade do momento, numa perspectiva ética, estética, numa perspectiva humana e eco-humana, é a vida humana. e todas as vidas desse planeta têm. A prioridade é a vida, dizem, inclusive, todos os grandes pesquisadores da ciência, das ciências humanas, etc. Consequentemente, economia, educação, etc. Mas, sobretudo, o que está em risco, ameaçadíssimo, agora são as vidas humanas e também as não-humanas. a prioridade ontológica, antropológica, existencial e ecológica é a vida, as suas vidas, a vida humana e as outras vidas. Consequentemente, a gente vai descortinando a perspectiva da economia, da educação, etc. Portanto, primeiro, outra questão, o tempo é muito curto, vocês colocaram várias questões sobre educação que eu gostaria de também dar minhas pitadas, mas não temos tempo, etc. Mas, assim, há uma diferença significativa entre instrução e educação. César trouxe a referência do Babau, do cacique Babau. Então, os povos ameríndios, os povos africanos primordiais, entre outros povos, trazem experiências para todos nós primordiais do que se traduz em educação como rito de iniciação que eu falei no início. Os aprendizados encarnados na vida cotidiana, a experiência de vida que nos conduz ao saber, mas sobretudo à sabedoria. Então, é muito diferente de instrução e de educação. Eu digo isso há muito tempo. Instrução, na minha perspectiva e de outras pessoas também, é possível fazer instrução à distância. Educação, eu não acredito. Educação, só é possível presencial, vivencial, experimental. Olho no olho, tete a tete, errança e aprendência, e o espírito humano vai se educando e se lapidando. instrução, por si, à distância, com dúvida. E é importante e é necessário também, mas não substitui práticas educativas com práticas instrucionais, que eu acho que está acontecendo agora em várias universidades públicas, privadas e etc. Mas eu acho que educação, de fato, efetiva e afetivamente, a gente só vai poder ter quando tivermos vacina que nos proteja, etc., etc., ou se descobrirmos outras medidas protetivas que nos garantam que a gente vai se encontrar coletivamente e sem ameaças às nossas vidas individuais e coletivamente. Então, além disso, tem as questões econômicas de grupos poderosíssimos, de empresas privadas, que fomentam a educação à distância, que fomentam a educação via esses mecanismos certificados da tecnologia, e que estão intensamente investindo, fazendo logos para essas perspectivas. Isso, como a Edith falava, tem que ser politicamente tensionado, questionado, desafiado coletivamente. Portanto, eu acho que a gente pode até vivenciar, como a PrenaWeb está se fazendo agora, cursos complementares, experiências complementares, não obrigatórias, que contribuem nas formações, mas não obrigatoriamente, num semestre, regular com a educação presencial, porque me parece que seria extremamente insensato desumano, entre outras adjetivações que a gente possa fazer. Então, a educação é uma experiência absolutamente presencial, vivencial, experimental, teórica e vivencial. Instrução, tudo bem, a gente pode fazer até a distância, que também é importante e necessário, porque é mais técnica, funcional, instrumental, portanto, substitui a qualidade profunda da prática educativa que pretende formar os seres humanos para a dignidade humana, para os valores humanos. Professor Miguel, obrigado. Professor Antônio, seu parecer, sobre a pergunta. Vou tentar fugir do que os colegas já falaram, que eu ratifico o que eles afirmaram. vou trazer uma questão dentro desse contexto que envolve a situação dos professores. Já há pesquisas e comprovação de que esse período de pandemia, a situação de depressão, a doença mental, vai se intensificar por conta do confinamento. quem está trabalhando em casa tem uma pressão maior do que num período de trabalho regular, onde você pode circular livremente nos espaços públicos. Por causa dos professores, é mais grave a situação, o adoecimento mental, que gera grande entre os profissionais da educação. Nesse período de pandemia, ele vai mais do que duplicar. Então, essa modalidade de educação traz um tipo de tecnologia, alimenta hoje alguns interesses econômicos, como já foi dito. Não sou contra os recursos tecnológicos, porque, num período regular, você pode usar essas tecnologias fora da ação presencial. Mas, num período de uso intenso, ele só traz adoecimento e vai fortalecer o uso dos grupos privados. Para mim, essa questão é central hoje, como já foi colocado pelos demais colegas. Outra questão é com relação à desconstrução das relações. Você não tem como construir um processo formativo à distância apenas. Por exemplo, quem é pai, quem é mãe, não educa filho à distância por telefone, celular, WhatsApp. Então, outra questão já venha foi dita que eu queria ressaltar aqui. Sobre essa questão, eu não teria muito mais o que falar, já visto que os colegas já trouxeram os elementos essenciais. Professor Judici, eu gostaria de fazer algumas considerações em relação à educação à distância. e a pergunta que foi feita, corroborando com todos os colegas que já deram o seu parecer em relação à educação à distância, é que ela é uma realidade, não tem como se fugir. E nesse período de pandemia nós fomos desafiados a nos reinventar e pensar com um pouco mais de cuidado e de carinho em relação à educação tecnológica. A minha preocupação é justamente eu que me considero um educador freiriano muito nessa linha de uma educação libertadora. A minha preocupação com a educação à distância é justamente a perspectiva mercadológica. Nós temos que tomar cuidado enquanto educador com essa perspectiva mercadológica da formação desses sujeitos. o cuidado porque o capitalismo em si, a sociedade, ele tende a transformar tudo em consumo. E a minha preocupação é transformar a educação à distância num consumo. E educação não pode ser considerada simplesmente como consumo. Educação está para além disso. Educação evita. Nós estamos lidando com vida. Então, toda uma preocupação do professor, do educador, toda uma preocupação com essa formação, é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar. Marcos Manuel Moran, Marcos Macento, no livro Tecnologia de Mediação Pedagógica, traz um pouco dessa realidade, um pouco dessa evidência. E que nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que nos reinventar, já está em nosso meio, já é uma realidade, agora nós temos que tomar cuidado justamente com isso. e quando nós pensamos no tipo de sujeito que nós queremos formar e na sociedade que nós queremos construir, se queremos uma sociedade mais justa e mais igualitária, é primordial, é fundamental a gente pensar nessa formação. Como é que vai ser essa formação? Como é que está se dando essa formação desse sujeito numa educação à distância? Temos aí o advento da sociedade tecnológica, sociedade da informação, muita informação, muita informação, mas como essas informações, elas estão, de fato, produzindo conhecimento e conhecimento esses que venham de fato a permitir o sujeito a pensar sobre si, sobre essa realidade, enfim, a realidade que o cerca. Então, não sou contra a educação à distância, acredito que ela é uma realidade, já está em nosso meio, mas nós temos que ter esse cuidado, né? Nós temos que ter principalmente esse olhar, né? para que o capitalismo não transforme ela em consumo, né? E saia formando pessoas de qualquer forma, de qualquer maneira, para justamente, somente para atender o mercado de trabalho. Estamos falando de uma educação pautada no ser humano, e é nesse ser humano que nós vamos focar, é nesse ser humano que nós vamos pensar, é nesse ser humano que nós vamos discutir educação, trabalhar a educação e pensar a formação desse sujeito. Deixa eu só fazer uma complementação bem rápida, concordando com tudo que vocês falaram, uma coisa que eu acho extremamente engraçada é que a educação ou a instrução à distância, vamos pensar nos cursos de graduação no Brasil. Por exemplo, nos anos, no final dos anos 90, eu tive acesso a algumas questões de educação à distância pertinentes à Inglaterra. Não sei se ainda é assim, mas acredito que seja. Só para, em linhas gerais, o curso de graduação com duração média de quatro anos, na modalidade regular, lá a tendência é que dure o dobro na modalidade de EAP. Aqui é o contrário. Eu me preocupo muito com essa questão mercadológica. Primeiro que você, entre outras coisas, você não tem controle de quem, se quem está do outro lado fazendo, eu não sei, claro que tem vários conceitos de avaliação, não vou discutir isso, não sou especialista em avaliação, mas quem está do outro lado sendo avaliado, se é de fato aquele que você pensa que é. Você não tem controle algum. Eu faço muitas queixas em relação a isso. E, para me poupar, não vou falar de determinadas questões que a gente tem presenciado em algumas instituições de ensino, de ensino, que não são instituições públicas, na aplicação da modalidade à distância. O negócio fica muito mais, não estou dizendo que todas as experiências são assim, mas há experiências que são extremamente questionáveis. Eu tenho muita preocupação, não tenho nenhum problema com educação à distância, tanto que não tenho que estou aqui. Concordo que nada substitui o tete-a-tete, essa coisa, inclusive o próprio Antônio Loba, não é isso? Professor Miguel, também trata um pouco dessa questão, nesse sentido, de que nada substitui essa relação de proximidade. Mas, entre outras coisas, os mecanismos de controle estão muito complicados, são muito, pelo menos eu percebo, em alguns países é diferente. Se eu sou o professor do componente curricular ou da disciplina, quem vai avaliar vai ser o outro professor que vai aplicar para que haja uma menor possibilidade de fraude. Pronto, falei. E, como é feito no Brasil, ainda, as possibilidades, principalmente instituições que não são públicas, as possibilidades de fraude são intensas. É claro, não sou um estudioso da educação à distância, sou um réis leitor, mas, entre outras coisas, associada a tudo isso que vocês falaram, isso é algo extremamente perceptível, que se fôssemos fazer uma investigação mais séria, teríamos, algumas pessoas teriam muitos problemas. Isso em especiais em instituições, não são todas, não estou acusando instituição X, Y ou Z, mas em algumas experiências, principalmente instituições que não são públicas. É o que eu tenho visto. Mas eu passo para a Juracy, vamos em frente. E para vocês também. Continuando os nossos debates, as nossas reflexões, eu queria saudar aqui alguns colegas que estão se comunicando através do WhatsApp, tem pessoas conectadas com a gente, do Pará, do Maranhão, alguns colegas, alguns conterrâneos amigos, meu abraço, viu? Muito obrigado pela participação. Continuando o nosso debate, a gente está falando de educação e o debate vai se ampliando, mas a proposta agora é pensar nesse cidadão, nessa cidadania, no conceito de cidadania. E para suscitar e dar continuidade à questão do debate, o meu questionamento agora parte do seguinte princípio, como podemos analisar o conceito de cidadania numa perspectiva individual e coletiva? como podemos analisar, pensar, refletir, debater, discutir esse conceito de cidadania, como é que ele se apresenta numa perspectiva individual e coletiva? Eu começo agora com o professor Antônio, depois o professor Miguel e depois a professora Edith. Professor, como seria? Professor Antônio, uma palavra. Olha, cidadania, assim, de forma bem sucinta, é a capacidade que o indivíduo tem para atuar o contexto social, para interagir com seus pares, para poder influenciar e, através do ato político, poder construir essa sociedade. A cidadania é um exercício, uma prática constante e cotidiana. Essa questão individual ou coletiva é sempre envolvida por tensões. Em que sentido? Inclusive, um problema da filosofia política é que não pode ser solucionado, que é entre aquilo que se almeja individualmente e é aquilo que o indivíduo tem que responder para o coletivo. Ora, do ponto de vista individual, a gente, muitas vezes, almeja determinadas liberdades que são limitadas pelo contexto coletivo. Então, essa relação tensionada é constante. como é que a gente solucionou isso no Ocidente? Através do consenso. Por exemplo, no Brasil, nós fizemos um consenso em 88, depois do regime militar, onde se estabeleceu, a partir de 88, com a Constituição de 88, novas regras. E houve um pacto, que eu poderia dizer ser um pacto de classes sociais, entre as classes, que foi desfeito recentemente com o golpe que foi dado em 2016 contra a presidente Dilma Rousseff, que foi eleita democraticamente. Esse pacto, essa quebra do pacto viabilizou a ascensão da extrema-direita e a eleição do atual presidente. Nós pagamos um preço alto por isso. As instituições estão em risco. A sociedade se encontra ameaçada e o exercício da cidadania também. Há várias medidas, há vários projetos de lei no Congresso que ameaçam as liberdades individuais, que ameaçam os direitos constitucionais. Sem falar no desmonte que ocorreu com a medida provisória chamado Lava Jato e com a ação penal 470, que é uma ação penal que foi batizada de Mensalão. Então, todos esses fatos nos últimos dez anos nos levaram para um contexto de construção do fascismo e de enquadramento dos indivíduos e de sua liberdade. nós temos projetos de lei de contraimento no Congresso em que, por exemplo, quem puxa e quem construiu esse projeto é um deputado federal chamado Vitor Hugo. Ele é um militar das Forças Armadas e todo o projeto, os projetos de lei que ele encabeça e que ele leva à frente ameaçam os direitos indivíduos. Tipo, você pode ser enquadrado a qualquer momento como terrorista numa manifestação, leva a uma manifestação, protestar contra o aumento da gasolina, protestar contra a medida do governo e você pode ser enquadrado como terrorista. Você pode enquadrar os movimentos sociais como um movimento terrorista. Você pode enquadrar um partido político como um movimento terrorista. Por quê? Porque essas leis estão sendo construídas. Ou seja, a cidadania está sendo ameaçada no nosso país. Não só no Brasil, na Europa a mesma coisa se isso vier ocorrendo. Na França, por exemplo, ameaça a que protestam nos Estados Unidos. Eles estão tentando criar normas e leis que vão, de fato, punir o cidadão por exercer o direito político, por exercer a sua cidadania. Então, para mim, nós estamos vivendo num contexto de grande ameaça dos direitos individuais. A nossa democracia está enfrangada, as instituições não funcionam como deveriam funcionar e nós estamos aderíveis, diria-se. Não sei se nós vamos poder resolver a partir da Constituição de 88 ou a gente tem que passar por um novo processo de redemocratização. Basicamente, seria isso o que eu teria para falar pelo tempo que eu tenho. professor Miguel. Na festa do remédio. Com a palavra. Na festa do remédio. Como seria essa cidadania, esse exercício da linha, numa perspectiva individual e coletiva também? Então, a gente sabe que cidadania está vinculada à cidade, vem origina de cidade. está vinculada aos valores liberais, revolução francesa, consciência de direitos individuais, coletivos. E aí surgiu nos últimos tempos no Brasil uma série de palavras para relativizar a ideia de cidadania. Porque, a rigor, cidadania exige para quem mora na cidade. E os que moram na zona rural? E os que moram na floresta? Então, o povo da Amazônia, por exemplo, constituiu a ideia de florestania. Os direitos dos povos da floresta. E eu gosto de brincar também que o povo da zona rural, o povo da terra, eles têm a terrania. Então, são traduções geopolíticas, que caracterizam a consciência de direitos e de deveres de quem mora em contextos geográficos, geopolíticos, portanto, específicos. Então, César traz já um pouco algumas ideias de cidadania como essa capacidade do ser humano de exercer a sua condição de civilidade, de participação nas teias coletivas desde um campo de direitos e de deveres. Então, nessa relação dialógica, dialética entre direitos e deveres, cada ser humano se construi como cidadão na proporção em que se autonomiza, em que tem liberdade de relacionar com os outros sem perder sua individualidade. Ou seja, cidadania, terrania, florestania é o estado de direitos e de deveres que garante a dignidade humana, no sentido mais amplo, mais geral. E aí, eu iria brincar um pouquinho com a ideia de egocidadania e ecocidadania. Porque, de maneira geral, sobretudo porque a palavra cidadania vem do ideário ou do repertório paradigmático do liberalismo que prima pela individualidade, pela dimensão individual da vida humana. É claro que as leis falam do coletivo, do para todos, mas o que é prioridade no liberalismo, sobretudo no neoliberalismo, é a condição individual. Tanto que, no liberalismo, quem é que tem direito a ter liberdade? Quem tem propriedade privada. Quem não tem propriedade privada não tem direito a ter liberdade. Portanto, isso é uma outra discussão. A ideia de cidadania no mundo, como já foi falado por vários de vocês, que é extremamente dominado pela lógica capitalista, se configura numa cidadania individualista. Não é mais uma cidadania individual que garante o meu direito individual de ter a saúde, a educação, etc. mas, sobretudo, ela se recrudesce na perspectiva do individualismo. Eu sou, não importa se os outros são ou não. O individualismo é uma cultura extremamente barbárica, selvagem. Lembrando de Hobbes, o homem é o lobo do homem. Eu tenho poder sobre você, eu vou devorar você para que eu seja sobre você. Esse individualismo é uma das principais doenças que afetam e desgraçam a humanidade e a pandemia está vinculada diretamente a essa perspectiva também. Então, a individualidade é fundamental, é importante de ser cuidada em nossa condição de seres humanos. Porém, se essa individualidade é exacerbada, ela vai desinvocar no individualismo, que vai, portanto, provocar a desgraça entre as relações humanas e ecossistêmicas. Então, eu preciso cuidar da minha individualidade sem cair no individualismo, se eu quero ter uma postura, digamos que, mais salutar, mais solidária, mas eu preciso cuidar também da ecocidadania, ou seja, perceber que a minha individualidade, a minha singularidade, só existe mediante a relação com as outras individualidades e as outras singularidades. Portanto, eu preciso aprender a tecer a relação de compartilhamento, de compartilhamento, de solidariedade, de altruísmo para com os outros. Daí a ideia de ecocidadania, que seria uma relação de altruísmo, não apenas de mim mesmo com os outros seres humanos, mas também com os outros seres viventes desse planeta Terra, com os quais somos todos complementares e interdependentes. Portanto, aí a gente vai alargar muito essa ideia de uma cidadania meramente individual e muito além da individualista para uma cidadania que concebe a importância da individualidade, dentro até das relações sociais, coletivas, que, portanto, vai também cuidar da ideia de ecocidadania, uma ecocidadania que, portanto, se descortina na ecocidadania, buscando estabelecer vínculos e relações solidárias, dignas, justas, equânimes com todos os seres humanos e os seres não-humanos. E, portanto, isso permitiria que a gente ultrapassasse essa cidadania meramente individualista, burguesa, para a busca dessa perspectiva, não negando a individualidade, a cidadania individual, mas dialogando necessariamente de modo tinturante com a ecocidadania. professor Miguel, muito interessante a análise que você traz sobre o conceito de cidadania, mas eu vou passar para a professora Edith para fazer as considerações e depois a gente vai tentar problematizar um pouco mais esse conceito de cidadania. Professora Edith, você está com a palavra. eu lembrei agora de uma história, na verdade, não foi uma história, foi o fato que aconteceu mesmo, não é histórico. O Paulo Freire, ele fez uma entrevista com um camponês e na conversa, na prosa deles, a palavra que o Freire queria que ele explicasse era educação, mas aí saiu muito mais do que educação, aparece cidadania, aparece a ideia do meu pertencimento do mundo, minha presença política no mundo, o descortinar daquilo que foi negado historicamente a mim, o não direito e a possibilidade de ser a voz vibrante que exige o direito. E é mais uma vez assim, um dia pela força de nosso trabalho e de nossa luta, cortamos os arames farfados da nossa ignorância. Então, ali, eu percebi, melhor ainda, que quando cortamos os arames farfados do latifúndio e entramos nele, mas quando nele chegamos, descobrimos que existem outros arames farfados, como, ainda naquele dia, a questão da ignorância, e aí percebemos o seguinte, quanto mais inocente diante do mundo, desculpe, tanto melhor para os donos do mundo, e quanto mais sabido no sentido de conhecer, mais medrosos ficarão os donos do mundo. Então, para mim, falar de educação nessa possibilidade da cidadania é você desvelar para o sujeito que ele é detentor de história e que ele tem o comando, que não existe essa história de alguém me representar. A gente tem um governo, a gente tem, a gente sabe que nós temos os entes federados, nós temos os poderes, mas o povo, as pessoas, elas precisam ter ciência disso. E eu só tenho ciência disso, ou consciência disso, eu vejo muito que a educação tem um legado que pode contribuir para a gente quando esse sujeito toma consciência de si e do mundo e, consequentemente, do desenvolvimento da ação libertadora. Então, para mim, a cidadania está colada com a ideia da liberdade, da libertação, quando esse sujeito se percebe no mundo e ele tem um comando disso, né? E a educação, nessa perspectiva, ela tem uma prática permanente de liberdade. A gente fala de liberdade muitas vezes de uma forma que esvazia o sentido dela. E aí, se a gente vai olhar a ideia do ser humano da pressão, da opressão histórica que ele vive, muitas vezes esse próprio sujeito pela sua historicidade, pela sua trajetória humana, percurso humano, ele carrega em si muitas vezes essa marca da opressão, né? E ele não se percebe como um sujeito que pode se libertar a ele e ao outro. Então, eu acho que essa questão da cidadania é algo que dá para a gente, até pela própria ideia da cidadania, ela é polissímica, mas na minha perspectiva é quando aquele sujeito responde a Paulo Freire que existe o arame farfado da cerca, mas quando ele entra nessa cerca ele vê outros arames farfados, ele está dizendo assim, eu tenho agora consciência de que eu cheguei aqui e que existem outras barreiras que eu preciso derrubar. Então, para mim, a cidadania é isso, é essa possibilidade do sujeito se perceber como o dono do comando. É isso. Professor Judessi, tem alguma pergunta? Deixa eu falar algumas coisas aqui, estou achando tudo muito maravilhoso. Olha, deixa eu registrar que o projeto A Vida da Palavra é coordenado por mim, Judessi, pela professora Feliz Minas Saraiva, pelo professor Ricardo Piniquim Ramos, que vai trazer uma live sobre a educação indígena e afrodescendente. ele de fato é um tupiniquim desaldeado. Vocês, né? Tupiniquim desaldeado na aldeia. Professor Tiago Prado, que é o colega do nosso departamento, professor Kleber Nogueira, professor Fábio Nogueira, e avisar que amanhã, Judessi, nós temos uma live sobre o papel da Bahia na independência do Brasil. É uma live sobre o 2 de julho, que vai ser amanhã no 1º de julho, às 16 horas, aqui no nosso canal. Portanto, assim, façam as inscrições, deem o like, isso é necessário, porque aí a live vai ficar aqui eternamente no YouTube, enquanto existe no YouTube. E com a quantidade de likes faz com que as pessoas consigam encontrar com mais facilidade o nosso canal aqui e o vídeo de vocês, que está maravilhoso. Estou encantado. é com você, Judessi. Eu só gostaria de, antes de passar para a próxima pergunta, problematizar um pouco mais o conceito da minha, quando a gente pensa na formação de professores, quando a gente pensa no papel da escola. O professor Miguel, ele trouxe, quer dizer, todas as falas, eu corroboro, professor Tony, professor Edith, professor Miguel, sobre a cidadania individual e a cidadania coletiva. E a gente pensa no tipo de cidadão que queremos formar. Pensa no papel da escola e pensa no papel do professor. Quando a gente pensa no conceito genérico, e até mesmo um pouco, digamos assim, elitista, de como a sociedade burguesa, liberal, ela pensa nessa cidadania. Qual é o tipo de cidadão que é importante para essa perspectiva de mercado, essa perspectiva neoliberal, de formar seu jeito com mão de obra para o mercado de trabalho? É justamente o foco está nesse individualismo. Por quê? Porque o individualismo, ele, ao mesmo tempo que ele se apresenta com uma perspectiva de somente fornecer meios, mecanismos, informações para esse cidadão, para esse sujeito em formação, pensar somente na sua perspectiva de direitos e deveres enquanto cidadão, mas quando esses direitos são negados com a perspectiva que o professor Antônio trouxe, o que fazer? e aí a cidadania individual, ela não vai muito longe, ela termina se inibindo frente às formas e os processos pela qual estão inibindo ela exercer essa cidadania. Então, como se dá um enfrentamento político, como a gente trazer para a escola, como trazer para a educação, como trazer para essa formação? Aí eu penso na cidadania coletiva, eu penso que formar, educar para a cidadania é pensar nesse dos moldes, não só fornecer bases políticas, ideológicas, no que diz respeito ao exercício dessa cidadania numa sociedade liberal, de valores liberais e, sobretudo, como o professor Miguel falou, neoliberal, esse individual, individualismo. Porque o individualismo, ele, em determinados momentos, nós exercemos a nossa crítica, nós exercemos o nosso senso crítico, mas não caminhamos, não saímos do lugar. E quando nós pensamos no enfrentamento, inclusive, Edith, quando você trouxe Paulo Freire, Paulo Freire, no meu ver, na minha perspectiva, na minha visão, e eu estou falando de mim mesmo, da minha visão em relação a Paulo Freire, no sentido de ele focar no indivíduo, no cidadão, somente no indivíduo e não no coletivo, eu penso que Paulo Freire, ele deixou isso como perspectiva. O sujeito, ele berda, ele se torna, ele se torna, digamos assim, sujeito da sua própria aprendizagem, então, através do conhecimento, através da educação, através do diálogo, ele vai tomando consciência de si, consciência da realidade que o cerca, e a partir daí, ele vai construindo a sua autonomia, a sua libertação. Uma vez liberto, obviamente, que o enfrentamento contra os direitos negados dessa cidadania, como nós estamos presenciando, que o professor Antônio trouxe aí, obviamente, que ele deve ser cometido. E Paulo Freire não se opõe a isso, pelo contrário, acredito eu que ele deixa esse legado. Uma vez a educação liberta o indivíduo, ela chama ele, ela instrumentaliza ele para ele pensar, ser conhecedor, fornece as ferramentas para que ele possa ser conhecedor dos seus direitos e exercer a sua cidadania. Mas, quando ela é negada, o enfrentamento deve ser coletivo, o enfrentamento tem que ser coletivo, precisa ser coletivo, necessariamente, e a gente precisa pensar nessa formação e justamente no papel da escola dentro dessa questão de uma cidadania individual e também coletivo. Juracir, deixa eu só fazer mais um lembrete antes de você passar. Você ficou engraçado agora com o fone para frente. Foi bom demais. Mas, olha, nós vamos ter também uma live sobre mulheres no samba. Serão seis musicistas, professoras, uma delas é a professora Cláudia Cizan, que é professora da Omeb, que vai fazer uma live aqui sobre mulheres no samba. elas vão falar sobre o samba e vão tocar samba. Vão sambar também, né? Já sambaram também. Vão sambar também. Vão sambar também. Eles querem recordar essa... Ela está aqui, viu, a gente, de contra-regra, que ela não gosta muito de aparecer, não. Quem vai esses cards todos aí? Não sou eu, não. Ela que faz, não? Beijo. Pois é, e lembrando que nós vamos ter também a live com a Leilton Fonseca, que é autor de O Desterro dos Mortos, uma das obras do vestibular da Omeb, e ele vai discutir com alguns colegas, inclusive comigo, O Desterro dos Mortos, né? Só isso aí mesmo para a gente lembrar e, por favor, façam as inscrições do canal. Com você, Juracy, vocês estão sentindo que o formato... Uma das nossas lives, Luiz Nova, olha, Luiz, você nem me autorizou, mas eu vou falar, que é a professora da UFRB, marxista, inclusive, ou marxiano, não sei. Aí, ele é de comunicação, aí ele disse assim, ele falou mais ou menos o seguinte, que nós não sabemos ainda em que formato vai ser isso, mas vai ser, provavelmente, um formato leve como esse aqui que nós estamos fazendo. E como eu gosto de rir mesmo, a tua pessoa aí, o Inan, a alegria do fogo, então, de vez em quando eu faço as interrupções. mas fique à vontade, meu irmão. Viva o Rito! Viva! Continuando, continuando o nosso debate, a gente vai focar um pouco mais agora na questão da educação emancipatória. Como a gente está lidando, o nosso público, são professores, informação, alunos, a relação docente-discente, uma das perguntas que realmente pode contribuir com a nossa formação e eu espero que contribua bastante com a formação dos meus alunos, com a nossa formação em si, é, digamos, como pensar numa educação emancipatória, como trazer isso para a sala de aula, como levar isso para a sala de aula, como o professor desenvolver em sala de aula, como ele pode desenvolver uma educação emancipatória, emancipar o sujeito, de que forma, de que maneira. Então, quais estratégias didáticas e metodológicas e pedagógicas também podem ser utilizadas quando se pensa em uma educação emancipatória? A pergunta, justamente agora, é a prática pedagógica mesmo do professor, a experiência didática, metodológica, então, como podemos formar sujeitos emancipados, críticos, participativos, e sempre pronto para exercer a sua cidadania? Mas, agora, o foco é um pouco mais a sala de aula, um pouco mais o professor em si. Como promover essa emancipação em sala de aula? Quais instrumentos, ferramenta didática, metodológica, o professor pode utilizar para promover essa formação, essa emancipação, essa educação emancipatória? Eu agora começo com a professora Edith, depois, professor Antônio, e, por último, professor Miguel. Professora Edith, como seria aí? Eu acho que eu vou começar pelo que não seria. Talvez a gente entre num processo para descobrir. Eu sou professora da Universidade de Sao da Bahia e, quando eu fiz o concurso, foi na área da didática. E é recorrente, nessa área do campo de pesquisa, as pessoas sempre buscarem, assim, como é ser professor, como é que a gente dá aula, como é que a gente organiza a aula, como é que a gente faz isso, faz aquilo, a escolha da metodologia, do planejamento. Eu sempre oriento os meus estudantes no seguinte, o que você não quer fazer que o outro, contigo, o que que você, se você fosse dar uma aula, o que que você espera dessa aula? Então, assim, para mim, a ideia da prática docente, ela reverbera para além da sala de aula. A boa aula, a boa metodologia, ela não fica em quatro paredes. ela cria a possibilidade do buscar, do problematizar, do ir além do que está posto. Então, quando a gente pensa em metodologia e prática docente nessa perspectiva emancipadora, emancipatória, é a ideia que eu, desde o início, estou trazendo para essa conversa da gente, a busca da humanização. Não adianta eu ter um conteúdo, isso é, não precisa nem discutir, você faz uma licenciatura, você se constitui professor, o que se requer, o mínimo é que você tenha experiência na prática, da sua formação, da teorização, do seu referencial teórico, metodológico. Mas se você não souber como dialogar, como compartilhar saberes e fazeres, você não tem, não dá sentido ao seu fazer docente. Então, nessa perspectiva, eu acho que um dos caminhos é quando a gente pensa naquilo que o Boa Ventura trabalha muito, que é a ecologia de saberes. A gente tem a circularidade do conhecimento, a gente não tem a hierarquização do saber, eu sei mais, você sabe menos. E aí o Paulo traz muito isso no material dele, o Paulo Freire, inclusive é uma frase que a gente vê muito em eventos, nas camisas, em faixas, mas muitas vezes as pessoas não vivenciam o que é a coerência, aquilo que se fala e aquilo que se faz. Que é aquela frase que todo mundo conhece, acho que todo mundo já ouviu, que é ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si e mediatizados pelo mundo. Eu sempre trago essa reflexão para a gente entender que o fazer docente, ele está enraizado no cotidiano. o que me faz sentido, eu aprendo. Aquilo que não tem sentido para mim, eu descarto. Então, muitas vezes, uma aula que cria a possibilidade do sujeito ir além daquele momento dos 40, 50 minutos, ele pensar sobre o que ele está fazendo, como ele pode contribuir, então eu acho que pensar na educação, nessa perspectiva, não fazer docente, a gente pensar quem é esse professor, quem é esse estudante, a quem serve essa educação, para que essa educação, o que é que eu estou através dela querendo fazer com ela. Então, assim, eu acho que muito, é muito mais do que o conteúdo em si. A gente vê aí, eu já falei isso anteriormente, repito, tem muita gente escolarizado, mas ele não é educado. Ele tem as ferramentas pedagógicas, mas ele não sabe ver o seu estudante como um sujeito de possibilidade. Então, é isso. Professor Antônio, como promover em sala de aula uma educação emancipatória? Que tipo de ferramenta o professor pode utilizar? Que tipo de estratégia didática, metodológica e pedagógica, ele pode se utilizar para promover essa emancipação em sala de aula? Vou endoçar as palavras da professora Edith, a partir da experiência que eu tenho como educador e como educando. primeira questão como educador é que cada sala de aula, cada grupo de alunos, cada ambiente é um ambiente específico. Me convidaram uma vez uma aluna da graduação que fazia um estágio no pequeno município do Repopo Baiano, Amélia Rodrigues, para ir falar sobre a questão da consciência e educação, uma escola pública municipal de Amélia Rodrigues que fica a pouco menos de 80 quilômetros de Salvador e mais ou menos uns 20 quilômetros de Feira de Santana. Chegando no local, observei que era uma escola rural. Adentro era escola, a primeira coisa que constatei é que eram jovens os mais variados possíveis em um ambiente pequeno. Tinha um auditório na escola municipal e a faixa etária variava entre jovens de 12 a 16, 17 anos. Eu fiquei sem saber o que fazer. Minha formação filosófica eu ia falar dos conceitos e um outro elemento. Além de ser uma população da zona rural, é uma população afro-descendente que tem uma experiência cultural, que tem uma experiência de saber, de construção de saber específica. Na época, eu era praticante de capoeira angola. Pratiquei capoeira angola durante sete anos. Eu era um aluno na capoeira. Então, eu usei muito daquilo que eram os elementos da capoeira para falar dos estudantes sobre a questão que me convidaram para falar. Então, não tem como você definir que metodologia que didática que recurso você vai utilizar, porque a dinâmica da sala não pode ser controlada. Bom, para que essa dinâmica funcione, que essa metodologia funcione, nós temos que destruir os esforços que nós temos. Não é possível ter educação emancipatória nas universidades. Não é possível ter educação emancipatória na universidade na qual eu atuo como docente. Não é possível ter educação emancipatória em nenhum sistema educacional contido no Brasil. Tem que repensar tudo. Nesses ambientes na universidade, nós temos sinais de emancipação. Nós temos grupos que trabalham nessa perspectiva. Uma universidade como um todo, ela não é emancipatória. ela não tem um problema de emancipação, emancipatória. Essa é, para mim, a grande questão. É o grande desafio. Reconhecer os nossos limites, enquanto professores, educadores, enquanto pessoas que pensam em educação. Depois, reconhecer que o ambiente no qual nós atuamos, ele é de exclusão. O sistema foi construído para excluir a maioria. é um segmento da sociedade que vê na universidade e nas escolas um prolongamento da sua casa, do seu lar, do seu ambiente. Porque seus filhos, suas filhas, seus sobrinhos, suas sobrinhas, seus parentes, lidam com todas as tecnologias que a universidade e que as escolas usam, como livros, tecnologia da informação. e a grande maioria da população, dos estudantes, não lidam com isso. A escola não é um prolongamento da sua casa, não é um prolongamento do seu ambiente familiar. É algo estranho. Há um inconsciente das crianças e dos jovens que aquele ambiente não é o seu ambiente. E que os faz ficar ali, muitas vezes, é a irmandade que existe entre eles e outros colegas. os grupos de jovens, os grupos de crianças. Mas a escola, enquanto espaço de aprendizagem, é algo que causa estranhamento nas crianças. Então, as estruturas das escolares, todas elas foram preparadas para excluir a grande maioria da nossa população. Por isso que a gente tem que repensar didáticas, metodologias, recursos, que de nada adianta você ter grandes recursos, grandes metodologias, se você não consegue ver esses contextos, se você não tem uma visão política abrangente para perceber que esses contextos são contextos de exclusão. E aí, a gente tem que construir tantas metodologias com uma fundamentação, um horizonte de fundamentação que, de fato, possa construir espaços, ambientes, metodologias, didáticas, recursos que acolham, que aglutinem as pessoas, que não se preparem para a competição, que não se preparem para o mercado, que não se preparem para uma consciência extremamente tecnicista, para um controle da iluminação. nós vemos os outros, nós vemos um último objeto ao qual nós podemos afossar. Então, nós temos que reformular a forma de pensar. E o paradigma no qual nós fomos formados não dá conta de uma educação emancipatória plena. O mais, chega próximo, mas não dá conta. Porque a nossa racionalidade é limitada, o nosso sistema é limitado. parece uma visão pessimista minha, mas não é. Não sou pessimista, sou otimista. Pena que eu não vá vivenciar o novo que um dia pode chegar. Bom, a minha experiência enquanto educador inicia sobretudo com a experiência de Pacharol Popular, da Pacharol de Ventura do meu popular, lá no Ceará, na Paróquia da Piedade, em que eu também experimento esse tipo de Pacharol Popular, estou até denunciando ele aqui, não sei nem se ele gosta desde que eu tivesse falado disso, mas com muitos companheiros e companheiras que nos anos 80 sonhou com o Brasil diferente, sonhou com o mundo diferente. Depois a experiência que eu conto por Angola e a experiência com a tradição afrodescendente, os terres de Candomblé, e hoje eu me aproximo também muito da experiência das tradições indígenas, o conhecimento indígena e da cosmologia indígena. Então, a gente tem que tentar inaugurar, eu não diria assim, dinâmicas diferentes para ver se a gente consegue encontrar o ponto para poder virar o jogo, mudar o jogo. Porque o jogo que nós estamos jogando, certo? Não dá fonte da educação emancipatória. nós somos vaidosos, como fala Rousseau, tanto no Emílio quanto no seu segundo discurso, o discurso sobre as ciências e as artes, o discurso sobre a desigualdade, nós somos aqueles que querem aparecer, aqueles que precisam do aval dos outros, certo? Da dependência que nós temos do olhar do outro, da dependência que nós temos das coisas, do consumo, etc. Nós temos que descrever tudo o que está aí para poder fazer algo diferente. Mas, afirmo, sou otimista e vejo sinais, muitos sinais em vários ambientes, inclusive nas universidades. Eu acho que esse espaço aqui virtual também é um sinal positivo de que a gente pode, de fato, confiar e ajude na construção de uma alternativa emancipatória de educação. É interessante, professor Antônio, que essa pergunta, na verdade, ela é mais provocatória, né, da gente fazer aqui uma troca de experiência, as nossas visões de mundo, a nossa prática educativa, trazer um pouco dessa prática e dividir, né, com os nossos colegas, fazer essa interação e fazer esse debate. Professor Miguel, seria isso, então, seria olhar, realmente, para as nossas limitações e ver que somos limitados e tentar superar isso para pensar numa educação emancipatória. Temos que pensar que é possível, né, essa transformação, chegarmos nesse patamar, levarmos isso para a sala de aula. A gente sabe que a educação emancipatória está para além da sala de aula, ela compreende todas as dimensões do sujeito e não só aquele espaço ali em sala de aula, mas para muito mais além disso, né, mas quando a gente pensa nessa formação, a gente pensa nessa formação, pensa no sistema, pensa em todos esses problemas que a escola enfrenta, que o professor enfrenta e que muitas vezes limita, que ele se sente limitado para promover essa emancipação, né, então, a pergunta, ela foi, assim, um pouco provocatória no sentido de quais ferramentas, né, podemos utilizar quais estratégias didáticas, pedagógicas, metodológicas, só que a gente termina esbarrando aí, a Edith trouxe isso, professor Antônio, no universo de coisas, né, que nos faz pensar nessa limitação e ao mesmo tempo nessa superação. Professor Miguel, com a palavra. respingam alguns aspectos das falas anteriores, eu queria fazer referência, porque é algo que é uma torção, que nos impulsiona sempre, a questão do individual e do coletivo, confunde-se muito individual com coletivo, coletivo com individual, individual com individualismo, coletivo com coletivismo, e existem sutilezas, diferenças entre essas diversas nominacionais, e o nosso desafio, um dos maiores de nossas, nossa condição humana é aprender a fazer a mediação, relação dialógica, tensiva e complementar entre individual e coletivo. Muitos de nós se dedicam demais ao individual, que vai para o individualismo, esquece do coletivo, ou muitos se dedicam demais ao coletivo e esquece do individual. São desafios. Então, existe uma possibilidade de intermediação, porque essas duas dimensões polaridades são interpolares, são complementares. E o desafio é a nossa aprendência eterna, como dialogar experimentalmente, vivencialmente, com o individual e com o coletivo de uma maneira equilibrante e desequilibrante, tensional e complementar entre essas dimensões. Então, acho que são... Por exemplo, a gente fala muito das questões de emancipação, aí entrando na emancipação, apenas na perspectiva política, ou pelo menos na macro-política, e as micro-políticas da nossa subjetividade. Só vou pegar um exemplo. Eu gosto muito de trazer ele, que é bem comum. O unha sindical, revolucionário, está na luta, está na rua, chega em casa, aí chega em casa todo patriarcal, mulher, traz o jantar que eu estou com fome. Então, são múltiplas emancipações. Múltiplas. Precisamos cuidar da psicopolítica, da micro-política, das nossas subjetividades. Porque a gente lava muito as mãos do nosso etos mais subjetivo, mais singular, peculiar, e invisibilizado, e se projeta muito na objetividade do macro, do externo, da política, da economia, da cultura, como sistema externo. E os microsistemas internos? E aí é mais difícil. São questionamentos que nos perturbam, que nos tensionam, que nos agonizam. E a gente, de maneira geral, escapa disso. E aí quer emancipações externas e não cuida das emancipações internas. Então, eu queria acentuar muito isso. E talvez, são as mais difíceis de ser realizadas, suas micro-emancipações, suas endo-emancipações, que mexem com os nossos etos, a dimensão psíquica, que é a mais profunda, enraizada na carne da nossa subjetividade. Então, a gente precisa aprender muito esse tensionamento entre individual e coletivo, subjetividade e objetividade, para a gente não continuar propagando emancipações políticas e econômicas, e temos que propagar mesmo. Mas, sem deixar de considerar as emancipações subjetivas, internas, micropolíticas, os patriarcalismos, os preconceitos das mais diversas ordens, que estão sedimentados de maneira invisível na nossa musculatura emocional, que nós disfarçamos com nossas roupas e chapéus, e etc. Então, as emancipações precisam ser emancipações profundas, que atravessem a inteireza da condição humana, politicamente, economicamente, mas também psicologicamente, existencialmente, subjetivamente, e etc. Eu acho que a gente precisa estar atento para isso. Se a gente consegue cuidar dessas dimensões mais internamente, junto com as coletivas, a gente consegue contribuir para que as duas dimensões potencializem emancipações mais salutares, mais libertadoras nas múltiplas dimensões da condição humana. Eu acho que a gente precisa atencionar muito essas duas dimensões que são complementares e interdependentes. Eu vejo, por exemplo, muitas das lutas políticas travadas, estão muito voltadas para essa dimensão macro e as posturas individuais subjetivas das pessoas são muito mecânicas, muito lógicas, muito funcionais. Por exemplo, a criatividade e a imaginação. Eu vejo muita pouca criatividade em muitas lutas políticas, muito pouca imaginação, muito pouca sensibilidade, muito pouco corpo. Nós viramos máquinas políticas da macro política, funcionais e homogêneas. falamos da homogeneidade dos poderes dominantes e temos posturas revolucionárias homogeneizadas, reificadas, poesificadas. Então, o buraco é mais embaixo. Então, as micro revoluções são imprescindíveis para que as macro revoluções aconteçam de maneira autêntica, verdadeira, atravessando o espírito, o coração, o corpo e a inteligência humana no sentido mais amplo. Eu queria fazer esse tensionamento porque isso me incomoda muito. Fala-se demasiadamente, como eu já disse, da macro política e se esquece dessas micropolíticas. E daí a gente acaba se trapaceando, se sabotando, etc, etc. Portanto, em síntese, toda prática educativa é emancipadora. Só que ela não é emancipadora só na perspectiva da cidadania coletiva, também da cidadania individual, também da nossa subjetividade. Como eu falei, nos libertarmos de nossos preconceitos, de nossos patriarcalismos, machismos, de nossos etos, hábitos e costumes viciados, etc, etc, etc. Eu estou querendo trazer a política dentro de uma perspectiva mais intrapolítica, mais psicopolítica. Diversas pessoas começam agora a se alertar para isso. Uma das pessoas que são muito conhecidas é a Márcia Tiburi, que também começa a mexer com essa dimensão da psicopolítica. Então, cuidando dessas múltiplas dimensões, nós vamos potencializar emancipações muito mais verdadeiras para todos nós, por dentro e por fora, mais afetivas. Mas, inclusive, outro, Vladimir Safatle, um dos pensadores que tem trazido afetos para a política. Então, a afecção, os afetos, as emoções são fundamentais para ter sem essas emancipações. E, portanto, nesse sentido, se a gente cuida dessas auto-educações, dessas inter-educações, dessas eco-educações, a gente vai potencializando processos de emancipação mais profundos, mais viscerais, e que provavelmente vão desdobrar em processos que vão fazer com que nossas utopias, Edith, e esse texto e o vídeo do Galeano é belíssimo, utopias estejam materializadas processualmente, mas nós sabemos que toda vez que materializamos alguma utopia, ela já desemboca em outras utopias, porque assim a alma humana é sonhadora. Ela tem os pés fincados na terra, mas tem as asas abertas para o infinito. Então, é assim que somos com os seres humanos. Por isso que nunca vamos nos emancipar absolutamente, porque deixaremos ser seres humanos. Então, as emancipações são permanentes. Nos emancipamos de algumas travas, de algumas servidões hoje e amanhã, com certeza, nos daremos conta de outras e eternamente as utopias nos mobilizarão às permanentes mutações e emancipações humanas. É isso. Muito obrigado, professor Miguel. Professor Judesi, Juracir, está faltando o nosso horário, tem alguma pergunta ainda? Rapaz, está maravilhoso. Eu tenho uma proposição. Você encaminha para esperar as considerações finais por conta do horário? Vejo, estando maravilhoso. E logo após as considerações finais, faremos o sorteio dos quatro livros. Serão os dois trançados de assombros, do professor Miguel, e dos sentidos do amor, dele também, Saberes Coletivos, Juracir, tem um artigo, e um outro livro nosso aqui, da nossa biblioteca AIFAR. Aí vamos encaminhar para as considerações finais. Está todo mundo aqui adorando, viu? Que bom, né? Então, assim, deixa eu ver com quem eu começo, né? Agora são as considerações finais, e aí eu deixo a critério de cada um. Por exemplo, eu vou começar com o professor Antônio, suas considerações finais, sobre esse momento, sobre esse período, o debate, as interações, as reflexões promovidas com a live, e aproveitando mais uma vez para agradecer, professor Antônio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, que essa não seja uma das que, que não seja a única, né? Que outras possam vir, também, com certeza, com a sua participação, com a sua participação. Primeiramente, eu que agradeço aos colegas Juraci e Gildeci. Agradeço também a professora Edith, prazer em conhecê-la. Está aqui também com o meu amigo, companheiro de UFs e de outros espaços, Miguel. Agradeço a oportunidade de estar dialogando com todos que estão nos vendo, amigos, amigas, conhecidos e desconhecidos. Para mim, foi um grande prazer, um momento onde a gente pode partilhar um pouco nossos sonhos e também nossas angústias. o ato da fala é um ato também de construção. Ao falar, ao pronunciar, a gente também está possibilitando a construção de algo, no caso aqui, de algo novo. Certo? A palavra tem força, tem energia. Muitas vezes, a gente escuta de um mais velho, de um mais antigo, de um ancião da família, e diz assim, não fale isto, fale só de coisas boas, porque elas podem se concretizar, correto? Eu só tenho a agradecer e espero que a gente possa se encontrar em outras lives, deixar o recado de que eu acredito no Brasil, que eu acredito no povo brasileiro, não acredito nas elites, que a gente pode virar o jogo, podemos, de fato, fortalecer as nossas instituições, uma república mais democrática e um país com mais oportunidade para aqueles que construíram este país, o povo vós-descendente, o povo da periferia, o povo indígena, aqueles que são herdeiros dessas tradições, aqueles que são herdeiros da democracia, aqueles que sonharam e sonham e continuam sonhando com um mundo diferente. Um abraço em todos e em todas, foi um prazer. Qualquer convite que me façam novamente. Obrigado. Obrigado, professor Antônio, professor Miguel, suas considerações, finais. Então, gratitudes, gratidões a todas, todos, os que estão nos acompanhando nas redes em diversos rincões geoculturais. Agradecer a vocês todos, Juraci, Judaci, o Cis, estava brincando com eles no início, que estava fazendo um dueto em si, um dueto em si. E a minha querida Edith, meu querido César, nossos entrelaçamentos, dizer para todos nós, gente, que é um momento muito singular, muito peculiar de aprendizados extraordinários para darmos um salto qualitativo na evolução da condição humana, da espécie humana, da raça humana. É um momento que nos compele, nos mobiliza a aprender, a se compartilhar, a se coexistir, a se co-pertencer, a se potencializar a possibilidade de contribuir para que a humanidade possa dar esse salto qualitativo, que aprenda que nós todos somos, portanto, coexistentes, que o ecossistema nos constitui, que cuidar dessas redes eco-humanas e que ninguém solta a mão de ninguém. Nos fortaleçamos espiritualmente, psicologicamente, politicamente, podemos fazer muitas trincheiras nas redes sociais para infernizar, não podemos ir para as ruas agora, mas podemos ocupar as ruas virtuais, nos compartilhando, nos solidarizando, nos entretecendo juntos. Eu queria só, portanto, arrematar, inarrematadamente, com um trecho poético, alguns trechos poéticos de Manuel de Barros. Eu queria avançar para o começo, chegar ao criançamento das palavras. São um sujeito cheio de recantos, os desvãos me constam. Perder o nada é o empobrecimento. Tudo que não invento é falso. Tem mais presente em mim o que me falta. Por pudor sou impuro. Não preciso um fim para chegar. A expressão reta não sonha. É preciso transver o mundo. Cheiro a bênção para todo mundo. muito obrigado, professor Miguel. A gente fica encantado com todo esse contexto de riqueza cultural, de troca de experiência. Nos faz acreditar na educação. Nos faz acreditar que é possível sim promover uma educação emancipatória. Educar para a cidadania e promover uma educação emancipatória. professora Edith, suas considerações. Bom, eu vou trazer para a gente aqui, eu gosto muito dele, eu acho que esse momento também é um autor que está me ajudando muito a passar por essa turbulência, que é o Bertor Brecht, quando ele fala sobre elogio do aprendizado. esse momento hoje é histórico, vai ficar para a eternidade. E a palavra, como o Miguel falou, é gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. E aí, quem me conhece sabe que eu tenho uma relação muito visceral com o girassol. o girassol, ele significa resistência, tem muitos significados, mas para mim ele é resistência, ele é movimento, ele é luta, ele me faz acordar, e quando eu vou dormir eu sempre estou vendo o girassol, porque me dá a ideia e me dá a sensação de que eu estou sendo acolhida por ele, é uma flor grande, generosa. E eu quero terminar aqui essa live com esse texto do Bertor, vou pedir licença a vocês, porque hoje, mais do que nunca, a palavra foi gratidão e aprendizado. Aprenda o mais simples para aqueles cuja hora chegou, nunca é tarde demais, aprenda o ABC, não basta, mas aprenda, não desanime, comece, é preciso saber tudo, você tem que assumir o comando, abrida homem no asilo, aprenda homem na prisão, aprenda mulher na cozinha, aprenda ancião, você tem que assumir o comando, frequente a escola, você que não tem casa, adquira conhecimento, você que se sente frio, você que tem fome, agarre um livro, é uma arma, você que tem que assumir o comando, não se envergonhe de perguntar, eu estou emocionada, gente, camarada, não se deixe convencer, veja com seus próprios olhos, veja com seus próprios olhos, o que não sabe por conta própria, não sabe, verifique a conta, é você que vai pagar, põe o dedo sobre cada item, pergunte o que é isso, você tem que assumir o comando. Então, dizer a vocês assim que hoje esse momento vai ficar marcado, agradeço muitíssimo aos colegas e especialmente ao Almi, e foi através dele que eu cheguei em vocês, dizer que como mulher, mulher negra, professora, nascida na roça, ser professora nesse momento de pandemia, além do conteúdo, da questão do Lattes, nós precisamos agora exercitar a humanidade. Então, aceitem meu abraço de fibra, embora virtual, se cuidem, porque vão precisar da gente depois disso tudo, viu? Vão precisar da gente. Então, gratidão e vamos seguindo, tá? Um abraço, beijo. Obrigado, professor Edith. Eu também gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? Quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade, já agradecer aos colegas, mas agora agradeço com um abraço, um abraço bem apertado, professor Antônio, professor Almi, professor Edith, né? Eu deixo aqui o meu abraço e o meu obrigado por ter aceitado o convite. Professor Judici, obrigado por essa oportunidade também, estarmos juntos aí, professor Edith e professora Fidemina. Quero, em particular, agradecer os meus alunos do curso de pedagogia, do curso de letras, né? Também deixar o meu abraço e obrigado também pela participação de cada um de vocês. E queria encerrar com uma frase de Piaget, que acredito que ela resume muito, né? Esse debate, essas reflexões, quando ele vai falar acerca da educação, quando ele diz assim, a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que as outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores... Cortou a... Cortou a internet de Juraci, vamos ver se ele volta. Cortou? Voltou? Estou escutando. Acontece isso nas lives, isso é extremamente natural. Você está escutando ele? Você está escutando ele? Estou, estou sim. Voltou, Gil Desir? Voltou. Voltou, querido. Está me ouvindo, Edith? Está sim. Seu Miguel, Antônio, Gil Desir. Ah, então eu vou repetir novamente aqui a frase. A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas. Não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. homens que sejam criadores, inventores e descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criar, verificar e não aceitar tudo o que elas se propõem. A gente pensa nessa educação emancipatória, nessa educação libertadora, emancipatória, sempre com essa perspectiva da transformação social. Acreditar na educação, eu acredito na educação, como um dos maiores mecanismos de transformação social. E deixo essa palavra, essa frase de Piaget, oferecendo a todos os ouvintes e a todos os meus alunos. Giudici, meu abraço, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço a vocês todos por estarem aqui, muito bom. Que bom saber que vocês vão aceitar outros convites. Dizer que foi uma noite muito boa, muito maravilhosa. mas como está não adiantado o horário, eu vou fazer o seguinte, eu vou logo para o sorteio dos livros. Vamos sortear primeiro o trançado de assombros. Miguel, você vai fazer o seguinte, por favor, diga um número entre 1 e 364. Nossa, 53, 53. 53. Espera aí, deixa eu ver aqui, se 53 já foi sorteado, se está por aqui. Se está por aqui ou não, depois a gente resolve. Acho melhor. Augusto César Ferreira de Melo. Eu acho que esse rapaz, não sei quem é. Augusto César Ferreira de Melo. Agora, vou fazer o seguinte, agora, dos sentidos do amor, eu vou pedir para a Edith sortear, pode ser? Pode. Pronto, Edith. entre 1 e 364, que não seja o 53. 365. 364, mulher, o limite. 350. 350. 350. Ulisses Macedo Júnior. Ulisses Macedo Júnior. Antônio, Ulisses Macedo Júnior, o primeiro, o primeiro, qual foi o que foi? o primeiro. 53 foi Augusto César, espera aí. Isso mesmo. Augusto César Ferreira de Melo. Antônio César, saberes coletivos. 19. 19? Espera aí. 19. Essa mulher já ganhou. Mulher do sorte. Alicia. De novo? Não está sendo a minha alícia. Não está sendo a minha alícia. Mas ela ganha, rapaz. Eu não conheço, eu não conheço. É, eu acho que não é isso. Alicia, Souza, Santos, Bastos. E o número muda, é porque quando tem mais pessoas, vai mudando o número. Quem era o número 1, não é mais, às vezes, que muda a ordem alfabésica também. Então, é Alicia, Souza, Santos, Bastos Silva. Fazer o quê? agora um livro nosso aqui. Qual é a felicidade que a gente vai sortear? Pode ser a sua distribuidora também. Pronto, depois a gente vê. Um livro aqui. Juracy, diga o número aí, por favor. Deixa eu ver. 25. Deixa eu ver aqui. Aline Vieira do Carmo, 25. Aline Vieira do Carmo. Depois a gente providencia a entrega e todo mundo sabe que o professor Miguel Mi, por exemplo, e Juracy, só vão colocar no correio pós pandemia. Nós também. Então, tenham paciência. Nós estamos em isolamento social. Estamos evitando alguns contatos assim. Então, gente, muito obrigado por tudo. Um beijão. Olha, a audiência foi maravilhosa. Eu, Juracy, Edith, Miguel Mi, Antônio César, muito boa. E a live vai ficar aqui. Indique para que as pessoas assistam. E tenho certeza que vai servir para muitos cursos por aí, viu? Cursos de graduação, de pós-graduação, capacitação. Vai ser a maravilha. Beijo, gente. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Abração.